Oi, eu sou a Fê Gonçalves e hoje a gente vai bater um papo sobre depilação feminina e qual tipo de depilação escolher. Primeiro, acho que vocês devem concordar comigo que essa é uma escolha pessoal. Cada mulher deve escolher qual tipo de depilação é melhor para si. Mas eu tenho certeza que existem alguns pontos incomuns entre nós. Nós mulheres estamos em busca de uma depilação prática, eficiente, sem dor, que não dê nenhuma reação alérgica à nossa pele, que não encrave ainda mais pelo do que a gente já tem gravado e que também não manche a nossa pele. E vocês podem me corrigir se eu estiver errada, tá? Mas os tipos mais comuns de depilação que eu acho que existe, que é fácil para a gente no dia a dia, é a cera, a lâmina, o creme depilatório e a depilação, aquele aparelhinho de depilação elétrica. Depois vem o laser e a fotodepilação, que eu nunca fiz esses métodos, mas eles são mais duradouros, digamos assim, eles prolongam muito mais a depilação, mas eles também são mais caros. E quais os tipos de depilação eu tenho o hábito de fazer? Na minha perna inteira, eu uso um aparelhinho, né, daquele depilador elétrico, que na verdade eu tenho dois aparelhinhos. Esses aparelhinhos aqui são o Satinelli da Philips, e eles resolvem essa questão. Eu uso eles uma vez por semana, e bem de vez em quando, raramente eu vou ao salão para depilar a minha perna com cera quente, mas não precisa. Uma vez por semana eu usando o Satinelli já está resolvido. Mas Fê, que horror! Imagina, usar o Satinelli se dói muito hoje, jamais! Parece que eu vou morrer, aquela sensação horrível, aquela dor, né? Dói, dói no início, mas depois acostuma. Acostuma hoje, eu não sinto dor nenhuma. É muito tranquilo depilar a minha perna usando o Satinelli. Eu acho que eu depilo a minha perna com esses aparelhinhos desde os meus 18 anos, faz muito tempo, pra mim é muito prático. Então, pra mim, a pessoa está super adequada, está super, assim, encaixada na minha rotina, nos meus hábitos, e eu acho ótimo. Por quê? Porque ele puxa o pelo da raiz, né? Então, quando ele puxa o pelo da raiz, o pelo demora um pouco mais pra crescer. Ele não é tão rápido assim quanto a lâmina, que corta o pelo a lâmina, né? O Satinelli não. Ele tira o pelo com a raiz. Por isso que dói, né? Mas depois que se acostuma, isso vira cosquinha, vira carinha. Não dói nada, meninas. Que isso? Já a lâmina, eu não uso a lâmina na minha perna. Por quê? Porque eu tenho alergia à lâmina, meninas, assim. Dá uma coceira, então eu nem encosto a lâmina na minha perna. Mas eu uso a lâmina na minha axila e dá super certo. Eu tô usando essa lâmina aqui da Gillette Venus e ela é ótima, eu gostei bastante dela. Ela tem aqui esse gel aqui nas pontinhas delas, né? São barras em gel. E eu achei, assim, ela super prática. Ela é menos agressiva. E ela é prática porque não precisa de sabonete. Apenas, assim, você está com a pele molhada, ela desliza e não agride a pele, meninas. Então, assim, gostei muito dessa lâmina de verdade mesmo. Super recomendo ela. Ela é um pouco mais cara, tá? Do que as outras lâminas comuns. Mas, assim, ela não irrita a pele. É muito gostosa. A pele fica muito macia depois, sabe? Essa lâmina aqui é super prática pra ser usada, assim, no dia a dia. E muito mais prática ainda em viagens. E a região que eu uso cera quente com mais frequência é na virilha. Aqui é algo que eu sempre falo pra minha depiladora. Mulher paga. Mulher paga pra sofrer. Porque dói, né? Dói, dói, dói. Não vou falar palavrão aqui. Mas depois vale a pena, não é verdade? E se você assistiu o vídeo até aqui em busca de dicas pra uma depilação sem sofrimento, aqui vão algumas dicas importantes. Primeira dica, se você vai depilar no banho, evite banho quente, aquele banho fervendo. E opte pra uma água morna, tá? Pra uma água mais morninha. Pra ajudar a dilatar os poros. Segundo, lembre-se de esfoliar a pele alguns dias antes da depilação. A esfoliação é ótima pra renovar a pele, pra eliminar as células mortas e também pra evitar os pelos encravados. Terceiro, hidrate a sua pele, cuide dela com muito carinho. Já deixa ali o seu hidratante favorito no radar. Você hidrata o corpo inteirinho, passa creme no corpo inteirinho antes de se vestir. Me conta nos comentários qual é o tipo de depilação mais prático pra você. Pra gente papear, né? Trocar uma ideia aqui no canal. E não se esqueça também de curtir o vídeo pra eu saber se você curtiu o tema. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!